Vamos continuar falando aí da COP28, que é a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes. Também, então, vai participar aí da conferência que vai debater sobre o clima, não é? Eu converso agora, então, com o Fernando Sampaio, que é diretor de Sustentabilidade da ABIEC. Bem-vindo! Oi, Simone, boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigada a você por participar dessa conversa com a gente aqui, sendo que a COP já inicia amanhã, né? Quinta-feira, nos Emirados Árabes, em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Agora, Fernando, fala pra gente como é que vai ser, qual a prioridade, então, da associação nessa COP28? Olha, Simone, a COP, lógico que por ser em Dubai, né, existe toda essa discussão sobre, principalmente, sobre energia, né? Mas também existe uma discussão muito importante sobre sistemas alimentares, que é onde entra toda a discussão em cima de agricultura, de pecuária, do papel do setor nas emissões de gases de efeito estufa, do que precisa ser feito, né? E é uma agenda onde a gente tem trabalhado ativamente, até porque a pecuária está no foco das atenções aí, e a gente quer também mostrar os avanços e a complexidade dos desafios que a gente tem aqui no Brasil. Principalmente em relação à rastreadibilidade na cadeia e essa associação que é feita, né, entre desmatamento e a produção de commodities, por exemplo. Pois é, né? Quando a gente fala na rastreadibilidade, né, Fernando, ela é importante pra trazer aí a sustentabilidade brasileira, mas tem que se buscar aumentar, então, essa rastreadibilidade de gado no país, porque a gente vê aí a lei europeia, não é, que vai começar a vetar produtos agrícolas de áreas desmatadas a partir de 2025, né, medida proíbe, então, a importação de café, carne, por exemplo. Como é que você vê essa questão toda e a importância da rastreadibilidade? Pois é, a União Europeia é o primeiro mercado que oficialmente cria uma regulamentação nesse sentido, né, mas a verdade é que essa pressão no setor privado, ela já vem sentindo há muito tempo, né, então, hoje você tem centenas de empresas multinacionais, indústrias de transformação, varejo, com compromissos públicos de dissociar o desmatamento das suas cadeias de fornecimento. Então, isso já vem, né, do mercado, do lado privado, mas também no setor financeiro, ou seja, quem investe hoje, seja no frigorífico, seja na produção, ele também quer garantir que esse investimento não vai causar mais desmatamento ou mais emissões ou um impacto maior, que é toda a agenda do ESG. E, assim, a rastreadibilidade, o Brasil tem uma rastreadibilidade que foi construída para atender garantias sanitárias dos mercados para os quais a gente exporta, e hoje o que se demanda é que você adicione garantias ambientais a essas garantias sanitárias. Então, a gente está numa discussão muito intensa aqui internamente com o Ministério da Agricultura, com outros setores, de como fazer isso, mas também a gente precisa falar de uma transformação que precisa acontecer no setor produtivo, né, uma transformação de como a gente consegue continuar atendendo o mercado e garantir segurança alimentar, mas, ao mesmo tempo, reduzir o impacto que o setor causa em termos de emissões, e também adaptar a produção para as mudanças climáticas que estão chegando. E o Brasil tem condições de fazer tudo isso, né, a gente sabe disso, o Brasil tem código florestal, tem tecnologia de baixo carbono, ou seja, essa é a grande oportunidade, né, mostrar a liderança e mostrar que a gente consegue produzir mais e, ao mesmo tempo, reduzir esse impacto. E, Fernanda, a pecuária de baixo carbono já é uma realidade aqui no Brasil? Olha, é, né, a gente tem uma pecuária que tem aumentado muito a sua eficiência nas últimas décadas, então, a gente está, de fato, produzindo cada vez mais e melhor e reduzindo esse impacto, a gente está encurtando o ciclo da engorda do boi, a recuperação de pastagens, né, ajuda a sequestrar carbono, a pecuária, numa pastagem bem manejada, ela pode ser até neutra, né, e até sequestrar carbono, você tem integração levoura-pecuária, tudo isso vem acontecendo. Mas o fato é que a gente ainda tem um gap muito grande, né, uma base da pirâmide ali, de pastagens degradadas, então, essa é, inclusive, um projeto do próprio Ministério da Agricultura, estimular investimentos na recuperação de pastagens, e a gente precisa, de fato, trazer investimentos para essa transformação, mas fazer com que isso chegue para todo mundo, né, não adianta você ter só uma parcela dos produtores que estão avançando muito rápido, a gente precisa trazer todo mundo para dentro, porque é também o que vai garantir que a gente consiga produzir mais e atender o mercado sem precisar de novas áreas no futuro. Agora, Fernando, existem outros pontos aí que a associação, ela quer levar para Dubai, para debater, para mostrar a produção, né, a pecuária sustentável do Brasil, existem outros pontos aí que devem ser colocados? Bom, o que a gente quer é, principalmente, mostrar que existe essa grande oportunidade no Brasil, ou seja, o Brasil é o único lugar do mundo que conseguiria, de fato, atender uma demanda global crescente por alimentos e, ao mesmo tempo, reduzir seu impacto e suas emissões, para isso, tanto essa agenda, né, de dissociar o desmatamento ilegal da produção, como o dessa melhoria de produtividade é importante, mostrar que a nossa indústria já está implementando esses controles há um bom tempo, né, já consegue ter esses critérios socioambientais aplicados na originação, mas, enfim, a proposta é trazer a atenção para o Brasil, mostrar as oportunidades que existem, mostrar o avanço do setor, porque grande parte, né, do compromisso brasileiro, ele é baseado tanto na redução do desmatamento, como na agricultura e pecuária de baixo carbono, e o setor privado tem um papel essencial em ajudar a fazer isso acontecer, né, e é o que a gente está fazendo. Tá certo, para a gente ir finalizando aqui, a gente observa que essa COP28, ela vai ficar, ela vai focar mais, né, quando a gente fala no aprimoramento do processo produtivo de alimentos, a COP vai acontecer na terra do petróleo, né, como é que você vê esse direcionamento, esse novo direcionamento, deixar um pouco de falar, né, dos fósseis, do uso, né, do petróleo, e focar mais em relação aos alimentos? Pois é, da mesma forma, né, a gente está falando de duas transições que precisam acontecer, uma na geração de energia, que é você, de fato, como é que o mundo vai eliminar combustíveis fósseis, mas uma transição também nesses sistemas alimentares. E o fato é que essas duas coisas precisam acontecer, só que para os países desenvolvidos, né, a geração de energia, ela tem um peso muito maior, então lá 70% das emissões está ligada a energia e transporte, e 30% só ligado a agropecuária e uso da terra, e no Brasil é o contrário, né, aqui 70% das emissões é ligada a mudança do uso da terra e agropecuária, e só 30% a indústria e emissões. Então, assim, para a gente um tema é mais importante que o outro, né, o Brasil já tem várias possibilidades de energia limpa, mas uma das ideias é como é que essa indústria de energia também pode ajudar a financiar essa transição que o mundo precisa fazer acontecer na produção de alimentos também, né, então esse é um dos debates, né, como é que você financia essa transição. Tá certo. Conversei com o Fernando Sampaio, que é diretor de sustentabilidade da BIEC, que vai participar, então, da COP28 em Dubai. Fernando, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente, e volta para trazer os resultados aí do encontro, viu? Obrigado, Simone. Obrigado.